Oi! A dica que eu vou dar hoje é desse enfeitinho de coração. Eu sei que o Natal já tá chegando, que todas as árvores já devem estar prontas, mas eu fiz esses pra colocar na minha e eu gostaria de dividir com vocês. Fica também pros próximos anos. Fica pros próximos anos. E não só pra árvore, você pode enfeitar o que você quiser. Também gostei mais desse tamanho pequenininho. Fiz aquele grandão e fiz desse também. Fiz de outro tamanho médio. Eu testei com vários tipos de papéis. E o que eu mais gostei foi com o sulfite mesmo. Esse daqui. O sulfite vermelho. Gostei mais do resultado, que é esse daqui também e o pequenininho. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Como que a gente começa? Eu vou precisar de quatro coraçãozinhos do mesmo tamanho. Eu peguei um pedaço de papel. Dobrar em quatro. Pra desenhar o coraçãozinho não tem nenhum segredo, mas eu vou pegar o moldezinho. Que eu quero que saia certinho. Eu vou riscar aqui, tá? Depois de riscar, cortar. Tchau. Tchau. Aqui estão as minhas quatro partes iguais. Agora, dobrar no meio. Próximo passo, colar. Próximo passo, colar. Já colei os quatro. Aí, na hora de colar esse último, eu vou colocar a linha. Já que vou pendurar na árvore, preciso ter a linha, né? Antes de fechar. Um pedacinho de linha qualquer. Prontinho. Os quatro lados. Amarradinha aqui. Só esperar secar um pouquinho, já posso pendurar. É isso. Aí fica o coraçãozinho. Todo fofinho. Vai dar um charme todo, especial na minha árvore. Bem delicado e romântico. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Que façam também. Fica tão bonitinho, uma gracinha. E é bem simples, rapidinho. Faz com qualquer pedacinho de papel que você tiver. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário aí, depois eu respondo. Um beijo pra vocês. Feliz Natal.